Olá, a partir de agora acompanhe comigo as últimas notícias. E a composição de três comissões técnicas da Assembleia Legislativa foi definida durante reunião virtual. Os presidentes dessas formações agradecem aos colegas parlamentares pela escolha dos seus nomes. Primeiro lugar, eu queria agradecer aos membros da Comissão de Constituição e Justiça que nos dê essa oportunidade. Eu já estou nessa casa aqui, já estou no quinto mandato. Nunca tinha presidido a Comissão de Constituição e Justiça, já tinha presidido todas as outras comissões menos essa. Mas eu espero que esse ano, como vai ser um ano de muito trabalho devido à pandemia, devido às dificuldades financeiras que o Brasil, o mundo e o Piauí não é diferente, está enfrentando. Nós estamos aqui para dar celeridade e agilidade nos processos, caso eu chegar aqui para julgarmos a constitucionalidade ou não. Esse é o nosso papel. Procuraremos ser o mais democrático possível, distribuindo de maneira homogênea para todos. Lógico que aqueles projetos que o governo do Estado tem interesse em mandar como medida de regime de urgência, nós teremos que ter uma atenção especial. Eu fui escolhido pelos meus pares ser presidente da Comissão de Administração Pública. É uma comissão que a gente trata especificamente de matérias voltadas à organização administrativa do Estado, matérias relacionadas à criação, extinção de cargos, concessões, permissões. Nós tratamos também matérias relacionadas à homenagens cívicas, matérias relacionadas a datas comemorativas, bem como matérias relacionadas à previdência social, ou seja, matérias que dizem respeito ao setor da administração pública do nosso Estado em si. Então, quero aqui primeiro agradecer a escolha e essa missão que nós temos agora como presidente da Comissão de Administração Pública. Fico feliz de ter sido eleito presidente da Comissão de Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia para o ano de 2021. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento do próximo ano, passará nesta comissão, assim como tudo aquilo que envolve a questão financeira do Estado do Piauí, alteração de projetos, mensagens do governador, entre outras. Então, a pandemia, ela será com certeza absoluta tema frequente de todo esse nosso trabalho. O governador Wellington Dias decidiu incluir as casas lotéricas entre as atividades consideradas essenciais. A decisão foi tomada após o pedido do deputado estadual Franzé Silva na Assembleia Legislativa. Antônio é auxiliar administrativo e, na sua função, ficar sem casas lotéricas no dia a dia complica para o seu trabalho. É um serviço que faz parte do meu serviço, entendeu? E, normalmente, praticamente todos os dias eu venho de um até duas vezes, dependendo do dia de trabalho, o que tem para fazer. O serviço de loteria é essencial para a gente que trabalha nesse ramo, que nem eu, entendeu? O Gilson presta serviço de motoboy para empresas e também depende muito do funcionamento das lotéricas em dias de restrições. Eu gosto de trocar as lotéricas, fazendo o pagamento dos clientes com o próprio meu. É útil estar aberto. No mesmo tempo de pandemia, ter uma lotérica aberta é bom? É sim, sim. Sempre é bom ter uma aberta. É ótimo. A inclusão das lotéricas como essenciais no estado do Piauí foi sugerida pelo deputado Franzé Silva, do PT. Segundo ele, a medida beneficia a população de baixa renda. São as lotéricas que atendem as pessoas que mais precisam, pagam os benefícios sociais e que atendem as pessoas lá na periferia. É isso que ajuda, inclusive, a conter o coronavírus. As pessoas não têm que se deslocar para o centro, não têm que pegar condução para poder resolver os seus problemas. Nós vamos favorecer as pessoas mais pobres, nós vamos evitar a questão da circulação das aglomerações e isso com a ajuda dos lotéricos que irão ali compor todos os conjuntos de atenção à sua população no sentido de manter o afastamento, de fazer as medidas restritivas e de segurança da nossa população. Para a presidente do sindicato dos lotéricos do Piauí, essa foi uma medida acertada. A gente já é incluso pelo decreto federal nos serviços essenciais. E o governo estadual reconhecer que o nosso trabalho é suficientemente importante para a população de baixa renda, isso foi muito importante para nós. E graças ao deputado que conscientizou o governo estadual, o Elton Dias, de nos deixar nesse serviço essencial, evitando assim aglomeração e mais contaminação à população terezinense. A representante do sindicato lembra que nos dias seguintes às restrições de abertura, as lotéricas ficaram lotadas. E lembra ainda que esses estabelecimentos obedecem a todo o protocolo de segurança contra a Covid. A gente obedece todo esse protocolo, se você vê tem um distanciamento, nós temos álcool ali fora, entendeu? Acho que você deve ter visto, a gente tem um álcool, a gente tem todo um aparato para eles serem bem atendidos. Com os sucessivos aumentos nos preços de combustíveis repassados ao consumidor, órgãos como o PROCON e o IMEP estão fiscalizando postos da capital. A medida tem por objetivo evitar que o consumidor final e os estabelecimentos sejam prejudicados. Já foram seis aumentos consecutivos só nesses três primeiros meses de 2021. O consumidor ainda tem que pesquisar muito para fugir dos preços abusivos praticados por alguns postos. Mas existem órgãos fiscalizando esse tipo de conduta dos empresários do ramo. Um deles é o IMEP, Instituto de Metrologia do Piauí. Aqui em Teresina, especificamente, nós fizemos uma ação conjunta em relação à fiscalização de postos de combustíveis. Outros entes se envolveram nessa fiscalização, como o PROCON, Câmara Municipal. Fiscalizamos sete postos de combustíveis e destes sete nós encontramos dois com irregularidades. Deixar a população tranquila que todos os dias os nossos fiscais, mesmo em meio à pandemia, óbvio, tendo todos os cuidados, nós estamos fiscalizando todos esses postos. Dos postos que foram encontrados com irregularidade, um destes estava subtraindo do consumidor. Um outro posto tinha um problema com questões mecânicas e técnicas. A mangueira fora do padrão, com rachaduras, que isso provavelmente, possivelmente, no futuro, pode levar a um prejuízo também ao consumidor. A divisão de fiscalização do PROCON do Piauí também integra o grupo. O chefe do setor de fiscalização, Arimaté, Aria Leão, afirma que os postos estão repassando os novos valores antecipadamente. O PROCON, ele, junto com os seus fiscais, através da divisão de fiscalização, faz essa fiscalização e loca nos postos para verificar se realmente aquele posto está repassando produto para o consumidor. Ou seja, o posto de combustível só pode aumentar o preço na bomba só depois da chegada do novo combustível. Então, colocar também que existe uma nova modalidade nos postos de combustíveis. Isso é uma grande demanda de reclamações no PROCON relacionada à publicidade enganosa no preço dos combustíveis. O consumidor verifica um preço que não é real. Esse preço tem que ter um aplicativo, não tem informação clara precisa para o consumidor. E esses postos estão sendo autuados por, isso é a prática, abusiva por publicidade enganosa, induzindo o consumidor ao erro. Tem posto que a gasolina chega a mais de R$ 6,00 o litro. Além da inflação no valor, ainda existem aqueles que batizam combustível para que a margem de lucro possa ficar ainda maior. O consumidor se sente enganado, tem que arcar com o peso das irregularidades no próprio bolso e não está nada satisfeito. Eu já sofri com isso, de abastecer, e o valor abastecido não sei o que realmente estava sendo abastecido. Então, isso a gente fica frustrado, a gente se sente enganado, a gente está sem saber o que fazer. Toda semana tem um aumento e a gente está sem saber o que fazer. É um absurdo, é um desrespeito, na verdade, com o consumidor. Acerta a fiscalização. Todo dia que a gente vem tem aumentado. Todo dia. A gente tem que ser lesada enquanto consumidora? Ah, sim. Só por causa do aumento do preço. Que não seja por culpa do dono do posto. Caso o cliente se sinta prejudicado por algumas dessas irregularidades, pode acionar o Instituto para fiscalizar o posto de combustível. A operação acontece em todo o Brasil e segue durante todo o ano. Nós temos o nosso Instagram, que é imepmetro, e utilizamos o 0800. O telefone acaba sendo mais fácil. Toda e qualquer pessoa, gratuitamente, pode acabar entrando em contato conosco. O nome, se a pessoa, com certeza, é mantido o sigilo e a ação é feita. Nós temos recebido várias ligações, não só especificamente para postos de combustíveis, mas em outras áreas a gente também tem recebido e tem atendido da melhor maneira possível. Um novo decreto do governo do Estado autoriza também o funcionamento dos postos de combustíveis em todo o Piauí durante o período de lockdown. Foi autorizada também a celebração de missas e cultos somente no domingo, dia 21 de março. E o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, expediu o decreto autorizando o funcionamento do comércio nesta sexta-feira. A medida permite que os estabelecimentos funcionem pelo período de nove horas. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina, a prefeitura, neste momento de crise, acredita que o diálogo com o comércio é a melhor saída. É importante dizer que o doutor Pessoa, o prefeito e toda a sua gestão tem empreendido todos os esforços para combater essa pandemia. Mas ao tempo que se tem um olhar para a saúde, também se tem para a economia. E para todas as atividades econômicas, sem distinção, porque toda atividade econômica é essencial. Não há uma que seja mais que a outra, porque diz respeito ao trabalho. E não há trabalho que não seja importante. Enfim, e por prestigiar o diálogo, o doutor Pessoa atendeu aos representantes do comércio, ouviu suas demandas e preocupações. E por entender também que medidas homeopáticas como essa não estão surtindo os efeitos desejados. Nós não conseguimos identificar critérios claros e objetivos na decisão de fechar o comércio, tendo o comércio como o vilão da crise sanitária. E não é. O comércio é um dos setores que mais vem sofrendo com a pandemia. Muitas lojas encerraram suas atividades neste período e, consequentemente, muitas demissões. O secretário lembra que a Prefeitura tem buscado alternativas para ajudar esse setor. As medidas de auxílio não são suficientes para ajudar as pessoas do modo como elas precisam, de modo digno como elas precisam. O que precisa ser feito? Intensificar a fiscalização. É essencial alinhar medidas, ações, entre os entes da Federação, União, Estado, Estados e Municípios. Precisa haver um alinhamento dessas ações e um diálogo. E também chamando para tomar as decisões as partes interessadas, os setores, os diversos setores das atividades econômicas. De acordo com o decreto da Prefeitura, o comércio poderá funcionar por até nove horas, devendo cada estabelecimento informar ao município seu cronograma. O horário não pode ultrapassar as 20 horas. Os shoppings poderão funcionar no horário de meio-dia às oito da noite. Não tem como as lojas sustentarem uma semana com três dias de venda. Para isso é impossível você ter três dias de faturamento com sete dias de despesa para que você possa estar aí mantendo todos os seus estabelecimentos comerciais funcionando normalmente. Ele vem corrigir em relação aos horários, principalmente os horários de bairro e da Zona Leste, dos quais você pode funcionar até um pouco mais tarde. No caso da Zona Leste, que tem um atendimento diferenciado tanto do bairro como da loja do centro, ela pode ficar até as 20 horas. Então isso vem dar uma folga maior para que o consumidor possa ir até aquelas lojas. E um outro ponto também é que permitiu que as atividades possam abrir nessa sexta-feira. Então isso é muito importante para que você possa ter mais um dia de atendimento ao nosso consumidor. Uma novidade no decreto estadual é a autorização de escritórios de advocacia e contabilidade que poderão funcionar desde que não seja em atendimento presencial e em casos de urgência. E vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais notícias para você que está conectado conosco acompanhando a nossa programação. A Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. na TV aberta, canal 16.1 e TT Play, canal 16, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky HD, pelo canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. TV Assembleia é o que liga. Por conta da pandemia e da necessidade de isolamento social, muitas mães lactantes deixaram de doar o leite materno para o banco de leite da maternidade dona Evangelina Rosa. Agora, a instituição faz um apelo para manter o estoque, que é fundamental para a sobrevivência dos bebês prematuros. A coleta domiciliar de leite materno teve uma queda de 30% nas últimas duas semanas. A média diária era de 10 a 12 litros. Atualmente, a maternidade mantém cerca de 80 bebês de risco internados. Pelo menos metade deles necessitam de leite diariamente. Nas duas últimas semanas de março, o banco de leite da maternidade dona Evangelina Rosa teve uma queda significativa no estoque de leite humano coletado. Então, assim, nosso recado vai para você, mãe, que está saudável, amamenta seu bebê e percebe que, mesmo após essa mamada, você tem condição de retirar algum volume de leite excedente. Para isso, você recebe um kit completo com frasco esterilizado, máscara, gorro e toda a orientação de como proceder essa retirada mesmo em casa, de forma tranquila, no seu conforto e, assim, contribuir sensivelmente para reduzir essa causa de mortalidade de bebês prematuros. Um bebê que cada ml de leite é capaz de fazer com que ele tenha uma chance muito maior de sobrevivência. A produção de leite começa no período pré-parto e, após o parto do bebê, já pode ser amamentado. A fisioterapeuta Sara Lima teve uma filha há 35 dias e, desde que soube da gravidez, já tinha planos para se tornar doadora. Assim que eu parei, descobri que a minha produção de leite era muito boa, a minha filha estava pegando muito bem o peito e, aí, tem vezes até que fica vazando o leite de tanto que a produção é eficaz. E, aí, eu liguei para o banco de leite e as meninas de lá são bem atenciosas, um amor de pessoa, trata a gente super bem pelo telefone. Eu fiz o meu pré-cadastro, dei meu endereço, quantos dias de pós-parto, etc. E, aí, mandaram a equipe aqui em casa, eles mandam um kit. No meu caso, eu estou fazendo manual, mas para quem tem aquelas bombinhas, ou manual ou elétrica, é muito mais rápido e eficiente. A qualidade do leite nos três primeiros meses pós-parto ajuda muito na nutrição dos bebês prematuros. A extração do leite do peito da lactante é rápida, mas precisa de alguns cuidados de higiene. A enfermeira Ana Caroline Lima explica qual a melhor maneira de fazer a ordenha. Essa mãe, ela vai procurar um local tranquilo, calmo, de preferência sem animais domésticos, animais de estimação perto, por conta do pelo. Ela vai prender os cabelos, de preferência colocar uma touca, fazer a higiene das mãos e antebraço. E, aí, então, ela pode começar a fazer essa ordênia. Ela vai fazer sempre o movimento circular, fazer a pega direitinho ao redor da areola e o movimento de apertar e saltar. Apertar e saltar até começar a sair o leitinho no vidrinho. Ela já pode fazer diretamente no vidro que a maternidade dispõe, ou se ela tiver o vidrinho de café solúvel também em casa. Ela pode tanto sentir a mama já túrgida, mama muito cheia de leite, que o bebê não esteja dando conta dessa demanda. Ela já pode fazer essa ordênia nesse momento, ou após a mamada do seu filho. O bebê mamou, está tranquilo, bem alimentado, aí ela pode fazer a ordênia para doação. Esse volume, de uma garrafinha dessas de café solúvel, ela vai alimentar até 10 bebezinhos durante o dia. É uma quantidade, é um volume bem pequenininho que eles consomem durante o dia lá na UTI. A gente acha que pode ser pouco, mas num dia alimentar 10 bebês é muito significativo. Para doar, a mãe deve fazer um cadastro baseado nos últimos exames do pré-natal. Ela recebe um kit e funcionários da maternidade fazem a coleta em casa. Na sede do Banco de Leite, não está havendo coleta devido à pandemia, apenas atendimento às mães com intercorrências na mama. Ligando para o 0800 280 25 22, você recebe toda a orientação de como proceder com a doação em casa. Todas as informações necessárias para que essa contribuição valorosa ocorra com sucesso e você consiga realmente abraçar essa causa e garantir com que essas famílias de prematuros consigam receber seu bebê nos braços e para casa com chance de sobrevivência. E olha só gente, nesta sexta-feira começa uma nova etapa de vacinação para idosos de 78 anos de idade. A imunização acontece simultaneamente em 10 postos de drive-thru das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde e mais 10 unidades básicas de saúde somente por meio de agendamento que já está disponível através do site vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br E no sábado, dia 20 de março, será a vez dos idosos de 77 anos de idade. Fortes chuvas foram registradas na madrugada desta quinta-feira em todo o Piauí. A maior incidência foi em municípios do norte do estado. Em algumas cidades, as precipitações causaram estragos. Veja na reportagem de James Almeida. Falta de energia, muros caídos por alguns dos efeitos das últimas chuvas que caíram na capital piauiense. Este morador da Zona Leste relata as dificuldades ao menor sinal de chuva na região. Além da questão do alagamento, mais recentemente ocorreu de começar a faltar muita luz. Então, quase toda noite, quando chove, quase toda chuva forte, há uma interrupção da iluminação. Há também o agravante de que não falta e depois volta. Na verdade, ela fica faltando e voltando, faltando e voltando, pondo em risco todos os equipamentos eletrônicos. Então, é necessário, por precaução, desligar os aparelhos para evitar exatamente queimar esses aparelhos. Depois de alguns dias de tempestável e muito sol, as chuvas reapareceram. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as últimas 24 horas foram de aproximadamente 42 milímetros de precipitações. A quarta-feira foi instável na maior parte do território piauiense. Observamos chuvas volumosas da região do Vale do Longar, passando pela Grande Teresina e Confederação Valenciana. Chuvas muito expressivas. No Vale do Longar, acima de 60 milímetros. E na capital, no ciclo de 24 horas, mais de 80 milímetros de acumulado. Nuvens alinhadas, linhas de instabilidade, sob influência do principal sistema de chuva do Nordeste, a zona de convergência intertropical, que andava um tanto quanto recuada, por causa das condições mais frias do Oceano Atlântico. A previsão meteorológica aponta a sua continuidade em atuação sobre a região Nordeste, provocando chuvas em diferentes níveis de intensidade no decorrer da semana. Para esta sexta-feira, a probabilidade de chuva está em 86%. A temperatura máxima deve ficar em 31 e a mínima em 23. Agora vamos falar de esporte. O projeto Atletas de Futuro da cidade de Timon tem revelado vários talentos do vôleibol. Dois jovens de alto nível se destacam na equipe de São Paulo e sonham com grandes competições. Com 20 anos e mais de 2 metros de altura, Vinícius esbanja talento. Desde 2018, treina no SESI São Paulo. Com passagem pela Superliga e seleção brasileira de base, o atleta que passa férias em casa já planeja novos passos. Foi um ano de uma evolução absurda desde o começo até o final. Foi um ano que a gente assumiu a responsabilidade muito grande de representar o SESI, que é um dos maiores times do mundo. E a gente conseguiu deixar o SESI na Superliga. E foi uma experiência grandiosa. Cresci em muitos fundamentos, disciplina tática e extra-quadra também. Tem a possibilidade de eu ser convocado para a seleção brasileira, sub-21. E esse é o próximo passo, é o passo, tipo assim, eu acho que é um dos maiores passos na minha carreira que eu quero conseguir dar aí. A seleção brasileira sub-21 é uma vitrine enorme, assim como a Superliga. E eu pretendo muito ir para a seleção e dar meu melhor lá. Mas é um passo muito grande que eu pretendo dar mais para frente agora. E outro atleta de alto rendimento que integra essa equipe do SESI é Macolis. Com experiência em competições como o Campeonato Paulista, Copa Minas e Taça Paraná, o atleta fala dessa história nas quadras nos últimos cinco anos. O Vinícius, eu descobri os objetivos dele, ele me contou que era ser profissional e tudo mais. Então eu comecei a pegar isso como referência. E aí o Vinícius, depois de um tempo, eu estava com uns 14 anos, ele por aí, 14, 15 anos. Ele conseguiu ir para fora, ser convocado pela seleção, SESI São Paulo. Aí eu vi, olha, eu posso também. Então eu comecei a treinar duro, o Willian começou a me preparar e colocar na minha cabeça que eu poderia chegar lá também. E foi que deu, eu cheguei lá. Foi fazer o teste no SESI eu, mas Thierry e outra pessoa, aí a gente passou. Essas verdadeiras joias do vôlei nacional foram reveladas pelo projeto Atletas do Futuro. O Willian está à frente do projeto e fala da representatividade e de todo esse sucesso de Vinícius e Macaulis. O trabalho realizado com Vinícius e com Macaulis foi um trabalho voltado para o alto nível. Quando eu os conheci, vi que os dois tinham um biotipo ideal para o alto nível, a gente começou a fazer um trabalho voltado nesse sentido, né? E é tão tal que deu certo, graças a Deus. Tivemos bastante parcerias, né, de academias, nutricionista, fisioterapeuta, para que a gente pudesse estar oferecendo aqui para ele as mesmas coisas que os atletas de alto nível têm na Superliga. Eles são um orgulho para nós daqui e um espelho para os demais atletas. A gente sempre tem, não acredita que ninguém daqui é capaz de chegar no alto nível, né? Eu sempre, desde quando eu os conheci, é o que eu mais falava, que aqui não há diferença de nenhum lugar do Brasil. A gente é capaz, a gente basta treinar, basta acreditar que a gente consegue realizar os nossos sonhos. E hoje está aí, né? Um espelho para a garotada daqui do projeto, da nossa cidade, da nossa região. Agora atualizando informações sobre a participação dos clubes do Piauí nos jogos de ontem à tarde pelas Copas do Brasil e do Nordeste. Jogando em casa, o Picos derrotou o Atlético do Acre por 1 a 0 e avançou para a segunda fase da competição nacional. O time vai enfrentar agora o Boa Vista no Rio de Janeiro. Já pela Copa do Nordeste, o 4 de julho surpreendeu o Esporte Recife arrancando o empate de 1 a 1 na capital pernambucana. E com esse resultado, o 4 de julho permanece entre os primeiros do seu grupo na competição com o mesmo número de pontos do 13 de Campina Grande e do Ceará. O próximo jogo do 4 de julho pela Copa do Nordeste vai ser contra o Autos. E a você que está acompanhando aí a programação, não esqueça de acessar diariamente as nossas redes sociais. No Instagram estamos pelo endereço TV Assembleia Pi, no YouTube é pelo canal Legislativo Pi e no Facebook é pelo TVALEP.Oficial. Você também pode assistir a TV Assembleia pela NET no canal 7, na Vivo, no canal 9, na OITV, no canal 215, pelo ITT Play, no canal 16 e na Sky HD, através do canal 316. A gente fica por aqui, tá bom? Até a próxima edição.